Pra o que passa a rua Eu os vejo da saudade e o vindico na dançada Que só almeja sobreviver Todos os diabos do inverno e você bebe quando o tempo passa Não passam dias e os velhos que só almejam sobreviver Mas eu gostaria de acreditar Que você me conhece tão bem Que poderia me encantar Que você me conhece tão bem Lembra que estou indo embora E que já chegou a hora Mas não há resposta ao sombretor Quando toquei-nos pra eu saber Eu mudei a órbita de Marte A noite está por toda parte E está no debate da TV Mas eu gostaria de acreditar Que você me conhece tão bem Que poderia me encantar Que eu toquei-nos A noite está por toda parte Que eu toquei-nos Que eu toquei-nos Que eu toquei Que eu toquei-nos Obrigado.